Já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, nós temos uma história pra contar aqui que parece... Parece que é uma piada, mas não é não. A coisa é séria, meu amigo. A coisa é muito da sua série. Vamos começar a contar a história do tal do Fernandão. Olha, o Fernandão gosta de uma cachaça, que não é brincadeira, não. O Fernandão resolveu ir pro bar, afogar as mágoas, mas que não tinha mágoa de ninguém. Mas resolveu tomar cachaça. Observe que cachaça também é droga. É bom lembrar isso. 12.8, você que bebe demais. O problema é quem bebe e esquece quem é. Perde a noção, perde os sentidos. O Fernandão, nos dias normais, é um cara tranquilo, mexe com ninguém, batalhador, trabalhador, segundo a família, gente boa. Só que quando bebe, Márcia Lasmar, quando bebe o Fernandão se transforma. Vira o brabo. Ele vira o brabão. Ele foi lá, tomou o gole da cachaça dele, voltou em casa. E quando ele bateu na porta pra entrar, a esposa dele, a Maria da Silva, abriu a porta e levou o safanão. Levou peia do Fernandão. Ela disse, para! Chega! Não vou mais apanhar de você. Vou chamar a polícia. Chamou a polícia, veio a viatura, algemou o cabra e disse, vou levar embora. Ela disse, não, para de novo. Eu não quero que tu leve o marido embora, eu só quero que tu fale com ele, pra ele não me bater mais. Aí o policial, que não tem nada a ver com a briga de marido e mulher, disse, não, aqui é a lei Maria da Penha. Isso aí ele tá preso em flagrante, ele vai ser preso. Não, não leva não, que eu quero que você converse com ele pra ele ficar bonzinho. E os policiais, que não tinham nada a ver com a história, que estavam ali cumprindo o trabalho deles, a polícia, no final das contas, a Maria virou e falou, na verdade, ele é o marido carinhoso. Ele é um bom pai. Ele só fica assim, brabão, quando ele bebe e bate em mim. Faça-me o favor, que a polícia, a força tática, não tá aí pra isso. Como é, Ricardinho? Não, o Ricardinho tá demais. O Ricardinho tá inspiradíssimo. Eu até sentei aqui, viu? Se o Belquio me acompanhasse, era fácil. Vai lá, Belquio, nele, aqui. Mas ele, não, é que quando você falou assim, o Belquio começou a ficar pensando, né? Ele já ficou pensando ali. Isso, talvez ele estava, o Fernandão estava ouvindo o Belquio, Ricardinho? Mas, Marcelas, sabe o que me chama a atenção nesse caso? É que o Fernandão entrou em casa, você esqueceu de um detalhe que é importante. A filha do casal tentou apartar, tentou impedir que a mãe apanhasse, mas acabou apanhando também. A violência foi generalizada. Foi generalizada, a Maria ficou desesperada, mas quando ele viu que iam levar mesmo, quando ela viu que iam levar mesmo o marido, ela acabou dizendo que não, que na realidade era um bom pai e que era aí carinhoso. Deixa eu dizer uma coisa pra Maria e pra muitas outras Marias que estavam aí ou que estão sendo agredidas pelo marido, principalmente quando eles bebem. ou ele procura ajuda e procura ajuda nos alcoólicos anônimos e para de beber e tenta mudar realmente a vida ou então, deixa eu te dar uma má notícia, minha caboca. Ele não vai mudar, não. Porque o cara que se acha no direito de bater a primeira vez numa outra pessoa e principalmente numa pessoa indefesa que é a mulher ou um filho, ele vai continuar batendo. E a polícia não tá ali pra ficar fazendo psicologia nem terapia de casal, não. Ela tá ali pra prender em flagrante. Então você tem uma escolha nas suas mãos. Veja você aí. Você tem uma escolha nas suas mãos. Não aceitar a violência. Não aceitar criar seus filhos em meio à briga, em meio à bebida e em meio a surras. Surras. Que nada justifica a surra. Então é pra isso que serve a lei Maria da Penha. É pra defender a família inteira. Tanto a mulher quanto os filhos que estão em casa. Então o Fernandão aqui, não tem jeito não. Marcelas, não aparece novela. O Fernandão, quando foi detido pelos policiais, acabou começando a gritar, querendo se fazer de vítima. Cheio da manguaça. Dizem que ele gritava assim, Marcelas. Mas eu quero ir preso. Me leve preso. Agora eu quero ir. Agora eu quero ser levado. Eu quero que bote ao gema. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. Você deu um conselho pra dona Maria, eu vou dar um conselho pro Fernandão. Fernandão, não beba, companheiro. Se você não sabe beber, não faça isso. Se a sua bebida não presta, jogue fora, abra mão dessa rotina. Não só pelo fato de ser ameaçado por uma lei que tá aí pra garantir a integridade física das mulheres, porque ainda tem gente que acha que mulher é feita pra apanhar. Existem igualdades de direitos. Mulheres são competentes. E na maior parte dos casos, mais competentes do que os homens. Porque além de trabalhar, às vezes ainda são submetidas a aguentar caboclos que nem você. Que insistem em beber e se achar no direito de agredir. Isso não é direito. Isso é fraqueza. Isso é falha. Fernandão, companheiro, abra mão dessa cachaça. E se agarre a dona Maria porque ela gosta de você. Se não gostasse, meu amigo, não teria feito isso. Ela gosta de você. Cumpra com a sua promessa. Cumpra com a sua promessa. Não é de bater, não. Porque isso não é promessa. Ninguém tem que prometer que não vai bater mais em ninguém. Prometa que não vai mais beber. Que não vai mais ingerir bebida alcoólica. Sabe por quê? Porque você é uma daquelas pessoas que não presta pra beber. Bem diferente, Marcelo. Eu vou dar um exemplo. 12 e 8. Bem diferente do meu amigo Anderson Tavares. Venha pra cá. Que você, quando bebe, só fica vermelho. E alegre, Marcelo Asmar. Feliz saltitante da vida, o Anderson. É um exemplo positivo de que é possível fazer uma coisa sem comprometer outra. Mas não faço nada com a mulher. Só faço a bebe. Só faz amor, né? Fica beloso. Com quem agora? Com quem é? Quem é a felizarda? Não é mais a Dani? Não, não. Não é mais... Solta a música romântica, Ricardinho. Marcelo Asmar, este é um coração bandido. Solte a música romântica, Ricardinho. Vamos fazer aqui agora um correio amoroso. Pra quem é o recado do coração? A todos e a gente é o canal. Ama a todas. Todas. Sem exceção. Sem exceção. Ricardinho, faça o seguinte. Solte a música de Belchior. 12 e 9. Venha pra cá, meu amigo. Se o clima é de romantismo, romantismo é com você. É isso. Cadê o microfone de Belchior? Cadê o microfone de Belchior? Tá com o Arley. Corra pra cá. Traga pra cá, Franklin. Solta o som. Solta o som. Em nome do romantismo, na tela do agora, é com você. Canta, Belchior. Ele esqueceu a letra. Canta. Dupla, meu filho. Dupla. Muito bom. 12 e 10. Márcia Lásmar, o diretor fica louco lá do lado de dentro. Porque de vez em quando a gente pega o script e faz... Igual o Lucas. Já não, já ciba. Como é que o Lucas faz com o... De vez em quando a gente pega o script e faz assim. Aí acaba o trabalho do diretor, Márcia Lásmar. Aí acaba o trabalho do diretor. Ele fica lá. Já tem pouco cabelo, nosso amigo Eduardo Asfora. Eu vou fazer pior ainda. Eu vou bagunçar, Mara. Pronto. Eu vou bagunçar tudo logo. Agora a gente não termina mais o programa. O diretor tá dizendo aqui que vai embora. Não vai embora, Eduardo Asfora. Não vai embora. Aliás... Oh, meu Deus, Amarão. O trabalho que vai dar para uma hora do intervalo, Amarão. Esse script, meu filho. Foi o teu, né? O meu e o teu. O dela é dobradinho, telespectador. É tudo ajeitadinho ali. Rapaz, é um negócio sério. 12 e 11. O diretor fala comigo. O que é que vem pela frente aqui no programa da comunidade? Fala, porque ele não tá assim. O script dele. Tatiana Sobreira. Ao vivo. Márcia Lásmar, Tatiana Sobreira. Direto da Zona Norte da capital. Mostrando que tem muita coisa errada e que precisa ser corrigida. Aliás, Tatiana, eu observei que tem bueiros. Foi construída uma rede de bueiros aí. Falta o asfalto. Falta a conclusão do serviço. Para que esse serviço de base não se perca. É com você. Aproveita e fala com esse motorista que tá descendo aí, Tatiana. É verdade, Amarão. Vamos tentar falar com ele sim, né? A dificuldade em trafegar aqui no local. Fica aí, Sudomi. Vem aqui, amigo. Vem aqui. Pode passar. Pode passar. E nosso cabo não chega até aqui. Dificuldade em passar aqui é grande, hein? Dificuldade aqui em passar, né, senhor? É, toda não passar mais, porque a gente quer passar aí, metade buraco aí. Virei se quebrar uma peça aqui. Foi 360 reais. Isso, senhor, já há quantos anos trafega? É, dois anos. É a mesma situação. É a mesma situação. O buraco entra prefeito, sai prefeito, mas ninguém ajeita nada. Vamos lá. Vamos tentar passar. Vai lá. Olha aí, ó. Dificuldade, Amarão. Para ele que é morador daqui e para quem mora aqui há mais de 15 anos, olha a situação em trafegar. Difícil também na rua Gurupi e também aqui na 7 de Setembro. São somente sete ruas. Distrito de obras está logo aqui. Logo aqui também está o prejuízo dela, que é comerciante. Que para chegar aqui, caminhão para abastecer seu comércio, como é que faz? Fica difícil a situação, né? Porque a gente quer trabalhar, depende das empresas grandes que tem caminhão grande. E eles põem dificuldade para chegar por causa que o acesso das ruas é desse jeito. E seu lucro em fim de semana quando não tem para abastecer? Como é que fica? É melhor fechar, porque se não tem nada para trabalhar, não adianta abrir as portas para trabalhar. E quando eu chego lá no Distrito de Obras, o que é que eles falam? Falo que está vindo uma equipe, que eles vão estar passando, que vão ver que a prefeitura não disponibiliza gente para trabalhar, né? E a gente fica assim nessa espera. Mas quando tem aqui carreta para fazer de alguma coisa, eles vêm para trabalhar aqui? Não, aqui não vem não. Não chega nada? Não chega nada. Só chega a promessa? Só chega a promessa. Já tentaram fazer recapiamento várias vezes, mas vem, começa, faz uns 5 metros, aí para, desiste, aí não faz o serviço bem feito, aí logo, logo fica de novo, as mesmas condições. E a gente vai andar com o senhor para chegar até a rua que aconteceu o acidente, vocês já fizeram até a baixa assinada? Fizemos duas baixa assinada, levamos para o Distrito de Obras, para o seu Buriti. Ainda é Buriti a sair, né? Porque toda vez que nós vamos lá, eles falam que vem e não vem. Ô Buriti, rapaz, cadê o serviço daqui? Chega aqui com o pessoal, estão te pedindo aí, não é nenhum favor não, é a sua obrigação. Enquanto dirigente aí do Distrito de Obras, não é isso? Isso, eles botaram um bueiro lá, o carro passou, quebrou, lá na nossa rua, a rua Santarinha de embaixo, que não dá para o carro ir até lá, né? Porque se o carro fosse até lá, vocês iam ver como era que estava, que não passa nem carro e quando joga... Então chega a polícia aqui também para fazer o ronda? Não chega, não chega, não tem condições. Assalto, todo santo dia, todas as 5 horas da manhã, 10 horas da noite, os pessoal levando o celular das meninas, né? E das senhoras, precisando cordão e celular. Quem sai de madrugada para trabalhar também? Chega tarde da noite? Não pode, não pode vir mais, às vezes dorme até no trabalho, para não chegar mais aqui, para não ser roubada, hein? É, e olha, daqui a pouquinho também a gente vai retornar, viu? Essa senhora aqui, que é a esposa do denunciante, já está com 8 meses. Para subir um ladeirão desse daqui para a tua casa, minha amiga? É muito difícil. Às vezes a gente, com uma passada, a gente caiu lá de moto. De moto também, né? E para você fazer seu pré-natal, você não faz aqui? Porque a UBS que tem aqui não atende? Não atende. A gente tem que ir lá para o Novo Israel, então aqui para o Manoa. E assim já com 8 meses, difícil? Isso mesmo, difícil. Ela tem essa dificuldade, essa ladeira que Sidomi está mostrando, viu Amaral e Márcia? Foi onde aconteceu o acidente, que a senhora da Casa Verde, onde entrou a van, três vezes aqui nesse local, carros já entraram na casa dela devido à dificuldade de subir as ladeiras. Ladeiras que são terríveis. Para quem trafega aqui no local e quem mora também, é difícil se locomover. Retorno com vocês dos estúdios e daqui a pouquinho a gente encerra a nossa participação, mostrando também as condições, assim, precárias de sobreviver e o perigo que as crianças correm também em trafegar no local. Amaral e Márcia, com vocês nos estúdios. Obrigado, Tatiana. Sobreira são as informações direto da zona norte da capital. Tem que fazer algo, tem que fazer rápido. Tem a rede de esgoto, de escoamento da água da chuva, que foi construída, isso é caro. Não pode deixar que a terra entre, que o lixo entupa tudo isso e que esse serviço seja perdido, que o dinheiro da população vá pelo ralo. Tem que meter um asfaltamento, colocar tampa no bueiro, levar dignidade para essa parcela da população. Alô, distrito de obras de prioridade, porque está vindo a chuva. E todo esse serviço que já foi feito de base, pode se perder. 12 e 16, daqui a pouco a gente volta a falar desta comunidade. Por enquanto, a Márcia Elasmar vem aí trazendo uma dica para você que nos acompanha. Uma boa tarde e obrigado pela audiência. Márcia. Amaral, olha só essa dica que eu quero dar para a dona de casa, para você que está em casa, para a mulherada aí desse século 21, como você quer estar daqui a 10 ou 20 anos. Com certeza bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é o antissinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retarda o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age das camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam o trindo e revitalizando a estrutura do tecido e assim transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza. Comprove, não aceite outro. Imecap você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. Divi com o Farma. Amaral, volto contigo. Obrigado, Marcinha. 12h17, intervalo rapidinho. Você de casa não saia daí. O programa da comunidade volta em instantes. Legenda Adriana Zanotto